Vem comigo o recado do telespectador. Ah, pra me ajudar aqui, né? Ah, pra me ajudar aqui. DDD 3399111443. É difícil, na manhã, depois de fazer esse santo de tragédia, dar um sorriso, mas... Mas eu nasci pra sorrir, né? Ah, eu vou respirar fundo aqui e sorrir. Parabéns, viu, Nike? O Nike, neném dele, nasceu ontem. Evanique. É. Olha o nome da neném dele. Nicole. A homenagem é? O filho do Bebiano chama Nicolas. E a homenagem é? Você tem vergonha de colocar o nome de Nicomedes nos meninos? Né? É, aí põe só um pedaço. Nico. Porque o apelido dela vai ser Nica. Não, o nome da menina chamar Nicomedes, você tá... Aí não, diretor. Eu vou começar a discutir com você aqui ao vivo. É. O repórter me chamou aqui de Nica, não foi? Foi. É o nome dele? Foi embora. Tiagão, Tiagão. Tiagão foi embora. É ele aí! Ó, gente, o Bob é ele, ó. É porque já apareceu uma pessoa, mas o nome do cachorro chama Bob aqui. Não sei se não. O Bob é esse rapaz aqui. Que homem, hein? Que homem bonito, né? Ah, bonito. Você não acha, não? Eu acho o Bob bonito. Lá, ele. Nico, boa tarde. No último fim de semana... Ah, o que aconteceu? O nosso mais novo colega de trabalho... Novo... É, novo velho. Completou mais um ano de vida. Acho que você sabe. Não é ele aí, ó. Costumo tardar, mas falhar jamais. A Dani... A Dani não faia, não, velho. É. Parabéns, Bob! Que todos os seus propósitos e objetivos se tornem reais. Muita paz, saúde, sucesso e felicidades. Que essa data se repita por inúmeros anos. Felicidades. Hoje e sempre. Te desejo tudo de bom. Abraços, Dani. Feliz aniversário. E que a sua vida seja cheia de Kombi. É Gode Kombi. É Gode... Hã? É Domine Kombi, ó. Essa foto é dentro da Kombi, ô, Bebiano? É aqui, ó. O teto aqui da Kombi, aqui, Bebiano. Esse cachorro... É, na Kombi. Esse cachorro vai com ele na... Esse cachorro aí é mais chique que eu, filho. Esse cachorro já viajou... Grande parte do Brasil. É. O cachorro é amigão dele. Ele gosta mais do cachorro. O cachorro morreu? Mas como é que você deixou ele aparecer que ele era fora? O cachorro era amigo dele. Ele morreu, uai. Uai, eu não sabia, né? Eu tô vendo o cachorro aqui na foto rindo. Ô, Bob. Era festa de aniversário. Mas eles foram tocando o assunto do seu cachorro aqui. Ah, tô homenageando o cara com o cachorro aqui. O cachorro morreu. O cachorro morre mesmo, uai. Meu cachorrinho morreu. O foguinho. Mas isso não vai tirar o brilho da amizade que ele tem. Será que ele tá triste agora que eu lembrei do cachorro? A Dani que postou a foto. Por que a Dani não colocou a foto dele fechada aqui, então, sem o cachorro? Sinal que o cachorro significa muito pra ele. Ele é fã desse cachorro. Acabou a conversa. É, Dani, você me quebrou hoje. Boa tarde, Nico. O balanço geral é nota mil. É, nota mil, hein? De vez em quando é ó. É... Sou a Liliane de Timóteo. Sexta-feira foi aniversário da minha filha Camila. Ela fez dez anos. Parabéns, minha filha. Que Deus te abençoe e te dê muita saúde. Mamãe te ama um tantão. Beijo pra ela. Pra essa lindeza aí. A Camila, filha da Liliane. Lá de Timóteo. Próxima. Olá, Nico. Boa tarde. Aqui é a Fabiana do Nova Vila Bretas. Estava comentando com o meu esposo, Marcos, que está tendo muita violência e notícias ruins. Mas você conduz o balanço com muita leveza. Continue sim. Você anota mil. É, Fabiana. A minha tarefa não é brinquedo aqui, não. É, mas rapaz, quando chega comigo é só acabamento final, Fabiana. Já passou na produção. Já deu aquela filtrada. Já fui lá na edição. Edição de imagem, edição de texto. Diretor em cima, pentelhando, enchendo a paciência. Não põe isso, não. Risca isso, risca isso. E no final das contas, eu só faço aqui o acabamento, né? Eles já diluíram a pancada da violência lá. É que eu sinto muito ainda, né? Ah, não consigo. Ah, você já acostumou. Não tem. Não quero nem acostumar. Cada dia é um novo desafio aqui. Mas obrigado aí pela deferência ao nosso trabalho. E vamos pra cima. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Sou a Jorge de Governador Valadares, barra Jardim Pérola. Gostaria que mandasse um abraço pra minha mãe, Kina, meu pai Anderson, meus avós, Pedro e Maria, meus primos Léo e Henrique. Um abraço também para o José Luiz e outro pra toda a equipe do Balanço Geral. O José Luiz, aquele José Luiz que trabalhou aqui, será? Não, não. Não, não. O Zé não era lá do Pérola, não? Não, o Pérola era o... É, eu acho que é o Zé mesmo, rapaz. Tá mandando abraço. Hã? O Zé tá vivo, gente. Vocês também. Nosso Deus. Tamo... Ó, eu acho que esse Zé Luiz aqui deve ser outro. Que... Tamo junto aí, viu, Joyce. Beijo pra todos da família. Próxima. Rapaz, eu amei essa foto. Mas é o seguinte, esse piano você pode mandar pra minha casa. Não, não é na minha sala, hein, bebiano? Nossa, Deus. Eu vou começar a chorar. Já chorei pelo cachorro que morreu. Hein? Eu fazer feijoada e ficar tocando teclado pra você, piano pra você? O que é isso, bebiano? Tô no ar aqui, rapaz. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem com você e toda a equipe do BG? Tudo bem. Sou a Maria de Fátima e de Deus. Gostaria de parabenizar meu neto Joab. Eu e toda a família desejamos a ele muitos anos de vida e felicidade. Que Deus abençoe vocês. Amo seu programa. Que Deus nos dê uma semana abençoada. Beijo. Você sonata meu. Maria de Fátima. Lamonia consegue uma caminhonete emprestada com o Zé João. Ele não consegue pra arrastar esse piano? É do ar e o Zé João vai lá buscar ele pra mim. Oxi. Dá tempo a mais um, diretor? É a última. Nem lembrei o nome do menino. Meu zóio tá só aqui no piano. Ô, meu Deus. Vamos desejar. É. Como é que é o nome dele? Ô, Joab. Ô, Joab. Mostra só o Joab. Ê, Joab. Deus te abençoe, meu filho. Parabéns. Ê, piano. É, parabéns, piano. Esse piano na minha sala. Nossa, Deus. Será que esse menino tá no Brasil? Esse piano tá perto de mim, Lamonia? Ah, rapaz. Não tem paixão maior no mundo, não, tá? Não, eu não vou comprar piano. Ele tá mandando oferecer preço ao vivo no piano da pessoa. O piano tem que ser doado, o bebiano. Ninguém compra piano, não, rapaz. Piano tem uma estima. Piano tem uma história. E eu vou conseguir cuidar dele pra vocês. Aviso o Joab lá. Eu vou conseguir. É.